Sou seu anestesista, viu? Fica calma que tudo vai correr bem. Você é alérgica? Que horas que você comeu pela última vez? Não comi hoje. Então, a gente vai virar aqui agora, assim, um pouco, tá? É, vamos fazer. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Preparado? Bisturinha? Bisturinha. Bisturinha. Iminência de rotura uterina. Quase perdemos essas crianças. Bisturinha. 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 Obrigada. Tira a foto, tira. Você tem câmera? Eu estou sempre preparada, porque as mulheres sempre querem, Mas nunca ser sobrevenida Tira, tira